Olá pessoal, vamos reagir a mais um vídeo, a mais um corte aqui do canal Revista Oeste. E só você que curte esse tipo de conteúdo já vai chegar deixando aquele like. E se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, botãozão aí abaixo escrito, inscreva-se, acione o sino das notificações. Não esqueça de ao final deixar o seu comentário, que é muito importante também para a gente, para o engajamento do vídeo aqui na plataforma, né? Revista Oeste trazendo as últimas do dia, sem filtro e atualizada. Vamos lá reagir a mais um vídeo. Começamos nesta quinta-feira com o Lula, que voltou a atacar Israel durante o encontro com o ditador egípcio Abdel Fattah Al-Sisi no Cairo. O presidente afirmou que o governo israelense mata mulheres e crianças a pretexto de derrotar o grupo terrorista Hamas. O Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas. E nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista. Lula anunciou que vai manter as doações para a agência da ONU para refugiados palestinos, acusada de ligação com o Hamas. No momento em que o povo palestino mais precisa de apoio, os países ricos decidem cortar a ajuda humanitária, a agência da ONU, para os refugiados palestinos. As recentes denúncias contra os funcionários da agência precisam ser devidamente investigadas, mas não podem paralisá-las. Refugiados palestinos na Jordânia, na Síria e no Líbano também ficarão desamparados. É preciso pôr fim a essa desumanidade e covardia. Adalberto Pioto, Lula, mocinha, bandido, bandido é vilão. Joyce, boa noite. Augusto, Silvio, Constantino, a todos vocês que nos acompanham aqui, sejam bem-vindos. O presidente Lula, não me lembro, ou perdi alguma coisa, não sei, não fez uma defesa enfática de Israel que foi vítima de ataques terroristas. Fez, sim, uma citação, diz que o Brasil condenou os atos, demorou a chamar de grupo terrorista o Hamas, agora parece que chamou de terrorista, mas é muito pouco para a história, para a tradição da diplomacia brasileira. E ele ataca justamente o país que é democrático, com quem você pode conversar, que segue leis internacionais. Se há questionamento sobre a posição de Israel, qual foi exatamente a posição do Brasil e a solidariedade que, me lembro, não foi explanada de maneira convincente acerca das vítimas do terrorismo. O presidente Lula está num desespero pessoal para conseguir alguma proeminência internacional e tentar cavar uma possibilidade de prêmio Nobel. Não faz nenhum sentido, está do lado errado da história, desde sempre. Recentemente, com relação à Ucrânia, em que ele simplesmente fez uma falsa equivalência entre a Ucrânia invadida e a Rússia invasora. Imagina só o que o direito internacional pensa disso. Claro, se você invadiu, você é invasor, o outro é invadido. Quem tem culpa? O invasor, óbvio. Parece coisa, semanticamente, é auto-explicável, mas na política internacional externa do presidente Lula, é bom a gente explicar e dizer, inclusive, o óbvio. Neste caso, especificamente, houve uma invasão. Uma invasão de território soberano, no caso de Israel, e assassinato, sequestro de civis desarmados por um grupo terrorista armado, no caso Hamas. O governo brasileiro não está, como se diz na expressão popular, bem na fita, no noticiário internacional, por essas posições recentes do presidente Lula. Aí você tem uma situação hoje em que, por exemplo, você também não tem nenhuma solução por parte das Nações Unidas em relação ao conflito de liberar quem? Os sequestrados. Como é que se negocia com um país que mantém pessoas civis sequestradas? Essa é a questão. A primeira coisa que deveria fazer o presidente Lula é exortar exatamente o Hamas a libertar os reféns. São civis. Não estamos falando de troca de militares, de agentes, de segurança. Não, estamos falando de civis. Civis. Alguns eram crianças, são crianças. Imagino que, bom, por Deus tomar, ainda estejam vivos. Mas é esse tipo de coisa que o mundo inteiro está enxergando e o Brasil parece viver num mundo paralelo. Ou seja, essa declaração do presidente Lula e o presidente egípcio deixam muito claro que eles só concordam com uma coisa que Israel também concorda. A existência do Estado Palestino. A forma como isso vai acontecer é que estava sendo discutida até que um grupo terrorista matou civis israelenses desarmados no solo de Israel. Essa é a questão. A primeira pergunta que o Brasil deve responder é qual é o esforço diplomático que o país está fazendo, já que ele tem, provavelmente, pessoas que têm acesso ao Hamas, para que o Hamas liberte civis sequestrados. As principais e primeiras vítimas desta guerra são os mortos israelenses e os civis que estão sequestrados pelo Hamas. Enquanto não se resolver essa questão, qualquer outra questão é difícil de resolver. Não dá para imaginar que Israel vai abrir mão da sua soberania de tentar recuperar os seus com o uso da força, que é legítima dentro do direito internacional numa situação como essa. Rodrigo Constantino, seu comentário. Boa noite. Boa noite, Joyce. Boa noite, Mestre Augusto, Pioto, Silvio Navarro, toda a nossa qualificada audiência. É isso aí, né? A praga do Egito. A praga do Egito. O Sisi, ditador do Egito, ele não quer abrir a fronteira para receber palestinos. Ele tem os próprios problemas internos com a irmandade muçulmana, com a turma mais xiita que segue os passos dos ayatolás do Irã, como Hamas e Rezbollah no Líbano também. Então, ele está ali para a retórica. E o Lula aceitou esse papel de fazer o discursinho anti-Israel que o mundo mais radical à esquerda gosta. Espalhou um monte de fake news, né? Disse que, logo no começo, ele considerou um ataque terrorista e condenou. O Pioto já lembrou bem, ele levou um bom tempo até mencionar o nome Hamas e associar a terrorismo. E logo depois que ele fez isso, ele colocou o mais, né? Mas, Israel, blá, blá, blá. E a gente sabe que o que interessa é o mais. Ele fala, é o que vem depois do mais, ele fala da ONU, Essa agência da ONU já ficou provado que ela é uma forma de transferir recursos para os terroristas do Hamas. Por isso, após Israel provar isso, que vários países sérios, entre eles o próprio Estados Unidos, pararam de dar um tostão para essa entidade que repassava dinheiro para terroristas. O Lula diz que tem que investigar, mas que é preciso retomar a ajuda humanitária, que é o eufemismo, que é o manto, o disfarce para financiar terroristas. Está muito claro que Lula tem um lado nesse conflito, assim como ele tem no conflito da Ucrânia com a Rússia. Ele defende o lado invasor, agressor, terrorista, assassino. Ele culpa Israel pela morte de crianças e mulheres palestinas, ignorando, primeiro, que as narrativas oferecidas pelo próprio Hamas são apenas narrativas e não fatos comprovados de quantidade de morte. A gente lembra daquela história do hospital, que foi atingido e 500 pessoas morreram e o Lula repetia isso. A gente sabe como é que é essa turma. E ele ignora também que os próprios terroristas do Hamas usam suas crianças como escudo humano. Agora, vamos lá, se não pode mais morrer um civil inocente numa guerra? O Lula diz que nunca viu isso na história. Eu pergunto, como é que o Ocidente teria enfrentado o nazismo na Segunda Guerra Mundial? Será que não morreram alemães, crianças ou mulheres alemães? Não morreram? Então é óbvio que isso é um truque para impedir a legítima defesa de Israel. Qualquer outro país do mundo que tivesse sofrido um atentado terrorista, como esse de Israel no 7 de outubro, que ceifou a vida de 1.500 pessoas, mutilou idosos, estuprou meninas e degolou até bebês, qualquer país do mundo ia ter reagido de forma dura. É só Israel que não pode. E, no fundo, é isso que Lula defende. Lula e os colegas, claro, antissemitas, que não aceitam a existência de Israel, porque, no fundo, é disso que se trata. O Brasil está virando, agora sim, um párea mundial, porque Lula está ao lado desses tiranos todos, dos petrodólares árabes, de todos os países sob regimes nefastos muçulmanos, que querem varrer Israel do mapa. Que lástima para o Brasil. Lula, ao lado de um ditador, atacando uma democracia, né, Silvio Navarro? Boa noite. Boa noite, Joyce. Bem-vinda. Boa noite, meus amigos Pioto, meu irmão Augusto. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para quem nos acompanha. É uma fala que começa com uma mentira. Ele disse, nós condenamos veementemente, aspas, para ele, tá? A posição do Hamas começa com uma mentira. O governo brasileiro levou dias para chamar o Hamas pelo que ele é, terroristas. E, aliás, com parênteses, né, porque falou ato terrorista. O Hamas é um grupo terrorista e vejam como ele se refere. Reparem o vocábulo, o Hamas, né? O Hamas é um grupo de terroristas que sequestrou pessoas, que matou a sangue frio, mulheres, jovens que estavam numa festa e que mantém reféns, mantém um bebê que completou aniversário, refém na faixa de Gaza, nos túneis e nos seus quartéis que são construídos, seus bunkers, embaixo de hospitais. E o Lula agora começa a mostrar para que serve a 25ª viagem ao exterior com o dinheiro do pagador de impostos. Fez um dia de turismo, levou a primeira-dama Janja da Silva a conhecer as pirâmides de Guizé e hoje faz um discurso para exaltar o anão diplomático que se tornou o Brasil, que coloca o Brasil do lado errado nessa guerra. Israel luta pela sua existência nesse momento. É uma espécie de segunda independência, porque o Hamas quer extirpar Israel. É contra o povo judeu, contra a existência do povo judeu. E o Lula se esquece que o Brasil tem uma enorme comunidade judaica. São 120 mil aqui em território brasileiro. O líder do partido dele, um dos líderes do partido dele, foi presidente. José Genuíno cometeu ato de antissemitismo explicitamente durante uma live. Aliás, o que aconteceu com ele até agora? Nada. Integrantes do governo dele, como o diretor da EBC, por exemplo, presidente da TV, da empresa de comunicação do governo dele, teve de deixar o cargo por compartilhar conteúdo antissemita. Então, o Lula envergonha o Brasil no exterior neste momento. O que ele deveria estar fazendo? Aliás, nem deveria estar lá, no Egito. Tem coisas mais importantes para cuidar. Aqui no Brasil, como a Dengue e como presos que fugiram de um presídio de segurança máxima federal, que nós falaremos aqui neste programa. Mas ele parece que não está preocupado com isso. Foi fazer turismo, foi dar mais uma escapadinha. Também queremos ouvir Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Joyce. Prazer ter você por aqui sempre. Meu irmão Silvio, meu compadre Pioto, grande Constantino. Prazer em ter você aqui ao lado mais uma vez. Boa noite a você que nos acompanha. Os meus parceiros aqui de programa já fizeram um resumo da ópera muito bem feito. Eu queria acrescentar alguns registros, hein? Primeiro, o Egito procura, apesar dessas injunções todas e circunstâncias que tem que driblar, há equilíbrio precário, mas ele procura não agravar o conflito. Eles mantêm relações com Israel, já serviram de ponto de saída. O território egípcio já foi pronto de sair de alguns reféns, fez negociações. Vai o Lula aqui com a sua monumental ignorância histórica, cultural, bélica. Fazer bobagens lá e se meter num conflito com um discurso radical que o país não encampa, não aprova. O Brasil não acha isso. Primeiro, quanto a fatos, qualquer guerra de que eu tenha tenho conhecimento, isso nunca aconteceu. Ele não tem conhecimento de guerra nenhuma, aliás, ele não tem conhecimento algum. Por quê? Só pode saber de alguma guerra se você ler algum livro, se você fizer algum curso, se você aprender com alguém. Ele próprio, naquele vídeo famoso, da conversa com o Flávio Vangel, o nosso grande homem de teatro, ele disse, não fui à escola por preguiça, não estudei por preguiça. Ele poderia, sim, ter ido além do ensino fundamental. E também disse que leitura é pior que exercício em esteira. Uma das agravantes dessa história aí. Vocês percebem que o discurso é muito bem escrito, certamente, por um diplomata, com a revisão do chanceler. A linguagem é a linguagem da esquerda mais agressiva antissemita. E o Lula está encampando. Isso aí é o que mostra também que o Itabarati está aparelhadíssimo. Aparelhadíssimo. Israel nunca começou guerra nenhuma. Das tantas que já houve lá, desde que foram criados, a ONU criou dois estados. Quem não aceitou foram os palestinos, incitados por árabes. Israel sempre foi agredido e reagiu. E agora, mais uma vez. O Lula certamente ignora. É uma besta. Uma besta. Entre os reféns ainda está um brasileiro. Existe um bebê israelense, não se sabe se vivo. Ainda que não aparece. Não apareceu entre os reféns devolvidos a Israel. Israel luta pela sobrevivência. Porque o que o Hamas prega é a destruição de Israel. A destruição. É um estado que luta pela sobrevivência. Legítima. E reconhecida por quem não é. Bom, pessoal, é isso aí, né? O homem é fera no discurso bonito. Ele é fera em criar narrativa. Melhor que ele. Eu nunca vi. Mas ele é chefe, mestre em narrativa. Mas, em verdade, ele é chefe de narrativa e mestre em mentiras. Esse sabe fazer uma mentira virar verdade na cabeça dos mongoloides. Os mongoloides engolam em tudo o que ele fala. Mas de um jeito tão extraordinário que eu fico embasbarcado. Fico de queixo caído. Como o cara é bom nas narrativas e consegue fazer com que as pessoas acreditem em tudo o que ele fala. Porque o que ele fez lá foi só mais uma narrativa. Os mongoloides, o estoloides, vai olhar para o que foi feito e vai falar. Realmente, o Barbudinho tem razão. O pai da mentira, o mestre das narrativas, ele tem sempre razão, né? A narrativa que ele mesmo falou que ele criou quando viajou para fora dizendo que aqui no Brasil tinha 200 milhões, 25 milhões de pessoas, de crianças nas ruas, né? 25 milhões de crianças nas ruas. E os mongoloides acreditavam. Outro dia, a ministra dele falou que tinha 110 milhões de pessoas passando fome no Brasil. 110 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Gente, quem ouve um negócio desse, que tem uma massa ainda cerebral, não é possível que a pessoa acredite, né? Não é possível, mas tem muita gente que acredita, infelizmente. O nosso dinheiro está sendo gasto lá em mais uma viagem. O rombo já está em mais de 200 bilhões. E ele vai lá atacar, atacar um país que foi invadido e todo esse tipo de crueldade foi feito, né? por homens covardes, pessoas covardes. Porque se eles quisessem mesmo atacar, vai lá atacar as forças dos caras, por que você vai atacar civil? Isso é coisa de covarde, né? Covarde. Na hora do confronto, vão esconder debaixo de túneis, vão se esconder. Por que que não parte para o confronto agora? É triste, né? A gente queria que esse confronto acabasse logo, mas, na minha opinião, acreditem ou não, né? Isso aí é o início do Apocalipse. Está escrito que iria acontecer mais ou menos nisso, que o mundo todo iria se voltar contra Israel, né? E já estamos no início, né? Vários chefes de estados criando narrativa até o cara da onda. Ele é a favor dos terroristas e contra Israel. Então, não tem o que esperar desse país ou do mundo, né, gente? Felizmente, é o início do Apocalipse. E nós não estamos preparados para isso, né? Ninguém nunca estaria, porque é terrível. E aí E... E aí E aí